Fala a torcida Palmeiras 12. Vamos para as notícias de hoje. Já vai deixando o like no canal. Inscrever-se no Palmeiras 12. Gabriel Jesus, Bernardo Silva em entrevista a TNT Sports após a vitória sobre o PSG, nesta quarta-feira. Bernardo Silva revela a torcida pelo Palmeiras na Libertadores por amizade com Jesus e Abel Ferreira. Atacante português afirmou que estará apoiando o Verdão na decisão contra o Flamengo. O treinador do Palmeiras é português e é uma pessoa que conheço, portanto desejo muita sorte nessa final. O Gabriel Jesus é palmeirense também, então um pouco do lado do Palmeiras. Gabriel Jesus diz o atacante também projetou uma decisão dura e afirmou que a equipe rubro-negra tem um elenco melhor. Será muito difícil. O Flamengo é um pouco melhor como time, joga um pouco melhor, mas o Palmeiras tem qualidade também, disse Gabriel Jesus. O Palmeiras é um time muito grande. É gigante, como diz o querido Zé Roberto, e vai tentar vencer. Está tudo aberto. Independente se o Flamengo hoje joga o melhor futebol ou não, o Palmeiras é gigante no Brasil e no mundo, e será um jogo muito bom. Vou soar um pouquinho, óbvio, porque se trata de uma final, mas acho que vai dar tudo certo, completou o ex-jogador Alviverde. Gomes elogiou a festa feita pelos torcedores na saída da equipe da Academia de Futebol. Muito legal, maravilhoso. A gente também está com muita vontade e esperança de fazer um grande jogo para conquistar esse sonho que todo mundo tem. O torcedor, a gente, quem trabalha no CT. Vamos fazer de tudo para conquistar esse sonho completou. Deixe seu like para avaliar o meu trabalho. Ainda não é inscrito? Seja muito bem-vindo.